Hackeada do Caça Canina, tô de volta pra mais uma live com vocês, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal que é por que os níveis altos do colar devem ser usados e por que muita gente foge desse momento ou dessa fase do treinamento ou recua nessa etapa, por que muita gente tem problema aí? Então vamos lá, pra todo mundo que é familiar com cola eletrônico, vocês sabem que o cola eletrônico que eu uso da E-Color Technology tem 100 níveis de estímulo Quando a gente trabalha e introduz o colar eletrônico pros cães, a gente introduz o colar de acordo com o nível de sensibilidade do cachorro Isso é uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo deve considerar, tá? Absolutamente eu acho importante que o cachorro comece de baixo pra cima, acho importante que o cachorro sinta a mínima sensação possível pra que ele entenda como funciona essa etapa de parear o colar pras coisas que a gente pede pro cachorro Boa tarde minha gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde Mas, dito tudo isso, vai chegar um momento do seu treinamento com o seu cachorro que você vai precisar de fato navegar entre os níveis do colar de uma maneira que faça sentido real pro cachorro Eu sempre falo pra vocês que não é o número, é o cachorro que te diz o que é importante naquela hora E eu acho que muita gente freia ou põe o pé no freio aí ou não evolui no treinamento com o cachorro nesse ponto porque as pessoas ficam com dó, ficam com pena ou retraem ou começam a criar uma série de justificativas pra não ter que ir pros níveis mais altos Existe uma parte desse processo que também tem uma certa culpa aí se a gente for pensar de nós profissionais a gente, de uma forma ou de outra, acaba sempre deixando a pessoa numa situação muito confortável no sentido de, ah, ele vai responder no nível mais baixo Eu gosto dos níveis mais baixos pro dia a dia mas os níveis mais altos absolutamente são importantes e são extremamente pontuais pra clarear o que o cachorro precisa fazer Então eu vou dar alguns exemplos bem simples pra vocês entenderem aqui de onde esses níveis mais altos entram e quando que eles entram, tá? Depois que você faz a fase 1, que eu chamo de fase 1, que é a introdução do colar parear o colar com as coisas que o cachorro já sabe você tá criando uma linguagem, tá? Uma linguagem simples que é, toda vez que essa sensação surge, é quando um comando verbal entra ou com uma intervenção entra quando uma intervenção entra, seja ela qual for, tá? Seja porque eu quero que o cachorro volte pra mim seja porque eu quero que ele ande um pouco mais devagar e assim vai Ele vai começar a identificar ou associar essa sensação do colar com o que você tá pedindo Seja andar mais rápido, andar mais devagar, chegar mais perto e ir mais longe ficar mais tempo no mesmo lugar e assim vai Dito tudo isso, é aí onde entram as características bem individuais de cada cachorro Cada cachorro vai ter um nível de tolerância e sensibilidade bem específica pra o que a gente tá pedindo pra eles Então, não adianta a gente se prender e se agarrar demais no que uma pessoa particular tem com um cachorro particular Cada cachorro é diferente, cada um deles reage de uma maneira diferente, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui, Denis Denis perguntou, Raquel, posso dividir ferramentas determinadas pra determinadas tarefas? Tipo caminhadas, ele vai muito bem com a prong Corrida, fica com receio de usar, já que ele fica muito mais excitado Pode? Absolutamente você pode, tá? Tem coisas que você vai ter mais sucesso com a prong, por exemplo Como você falou na caminhada, pra muita gente a prong é o suficiente Então, e pra outras coisas o colar vai ser mais útil Eu absolutamente gosto de deixar o cachorro fluente no colar Com tudo no colar, tá? Eu acho isso importante Quando você masteriza a caminhada na prong, isso é legal Mas absolutamente em algum momento paralelo Trabalhe o cachorro nessa mesma resposta no colar Você falou, sei que, será que com o colar consigo fazer ele correr do meu lado No ritmo da corrida? Consegue sim, tá? Então é isso que eu queria te mostrar Sim, a caminhada com a prong tende a ser extremamente fácil Por isso que eu falo que é uma ferramenta super simples de usar Em milhares de consultas e atendimentos iniciais A gente já traz a prong, já mostra, já coloca o cachorro Uma coisa muito fácil de materializar logo de cara, tá? Em relação a você correr com o seu cachorro no colar Absolutamente, como que você começa isso Por isso que eu gosto tanto de trabalhar o que a gente chama de taps and turns No cachorro, que são os taps e as voltas, né? Que são os toques do colar com voltas e curvas Que você faz ao longo do treinamento Pra que o cachorro aprenda de verdade a te acompanhar, tá? Em ritmos mais lentos e em ritmos mais rápidos também Deixa eu ver, o que foi que... Ah, Isa falou aqui Acho que o colar é aplicado em todas as situações do dia a dia Esporte, abadiência, com certeza, com certeza Vai, vai ficar salvo assim Então, assim Pra você masterizar, principalmente corrida, tá? Que eu acho que quem gosta de correr ou fazer exercícios de alto impacto Aí é onde o colar eletrônico, talvez na minha visão Seja mais útil Quando a gente fala de atividade junto com o cachorro Quando você tá correndo com o cachorro Se movimentando mais rápido A guia sempre vai ser um elemento de distração Você tem que segurar ela do jeito certo O cachorro pode se afastar um pouco mais E você vai estar sempre meio que preso A essa sensação de ter que manusear Tem que fazer essa direção manualmente Pra você masterizar a corrida no colar Você precisa ensinar o seu cachorro A de fato andar devagar com você no colar E fazer essas alterações Essas variações de ritmo Quando você tá caminhando Ou quando você tá em movimento com o cachorro Em qualquer situação Então, eu mostrei pra vocês Tenho mostrado pra vocês alguns vídeos com essa cachorra daqui E quando eu mostrei Parece bobagem, tá? Mas eu vou explicar pra vocês verem como faz sentido Como isso até cruza um pouco O que você perguntou Quando eu ando com ela ao redor desse balcão da cozinha A ideia é trazer a atenção dela pra mim Num lugar pra que ela ande mais devagar A distração da cozinha pra ela É comida, tá? Ela é uma cachorra que gosta bastante de comer Então, tá perto de qualquer coisa Que remeta a ela A ideia de comer Faz com que o cérebro dela fique mais alerta Mais ativo Ela é uma cachorra alerta por natureza Então, vocês... Os últimos dois vídeos que eu postei dela Eu fiz bem esse contraste Que é eu caminhando com ela Com a guia Na verdade, a guia tá na minha mão Mas eu tô basicamente usando a ideia do colar Pra fazer essa modificação de direção com ela Bem devagar, aqui na frente da casa E eu postei ela correndo No recall de uma pessoa pra outra Também com o colar Então, como que você chega lá É variações de ritmo Tá? É variação de ritmo Então, pegue uma área talvez um pouco mais estéreo Pode ser dentro da sua casa E pratique mesmo esse junto dentro de casa Eu sempre falo isso pra todo mundo Inclusive pros clientes praticarem Que a gente acha que é bobagem A gente acaba não cobrando isso do cachorro dentro de casa Na hora de se mover dentro de casa Não pensem só nesse comando junto Na hora que você vai sair na rua de verdade Pense nele e em qualquer movimentação do dia a dia Dentro da sua casa Isso vai deixar o cachorro sempre afiado No que a sensação do colar representa Em movimento Ou seja, eu quero trazer o cachorro pra mim Então sempre o exercício que eu faço é Eu paro o cachorro num ponto específico Desse ponto ele vem pra mim E ele vem pra mim direto pra essa posição E dessa posição a gente caminha E ele não pode sair desse perímetro Pra cães que são mais ativos Que são mais predispostos a atividades físicas de alto impacto Isso faz uma diferença gigantesca Depois disso você vai pra uma área externa E você vai começar a praticar isso com a guia frouxa Mas priorizando a comunicação no colar Pra você manter sempre o cachorro nesse perímetro Tem um feeling aí De você perceber aonde é o momento certo De usar o seu colar É muito de percepção mesmo Onde tá a cabeça do cachorro Ele virou um pouco mais pro lado O corpo dele navegou pra uma direção Um pouquinho diferente Pum, tap no colar e traz ele de volta E aí a gente casa pra questão dos níveis mais altos Que é o tema da live de hoje Quando você sabe que o seu cachorro sabe Ou entendeu já essa noção De que eu tô andando com você Eu tenho o controle do colar na minha mão E a gente tá se movimentando E é isso que eu tô te cobrando Eu sei que o cachorro é fluente nessa linguagem Maravilha Agora eu não vou começar a limpar É agora que eu não vou não tolerar mais Essas mini quebras de comando, tá? É quando o cachorro se afasta demais Olhou uma coisa do lado Se eu quero praticar isso Com 100% de limpeza e solidez Agora eu tenho que aumentar meus níveis Eu tenho que deixar muito claro pro cachorro Que existe uma consequência real Pra ele sair dessa posição Principalmente quando a gente vai falar de corrida lá fora O cachorro vai estar no estado de adrenalina maior E ele não pode perder a concentração Quanto mais alto for o estado de adrenalina do cachorro O mais fácil é ele se perder Ele se distrair Ele vai estar em movimento rápido Ele vai ver coisas diferentes O seu corpo vai se mover rápido O dele também Um milhão de coisas vão passar na frente dele Ele não pode quebrar essa posição, tá? Então absolutamente dá pra fazer Esse é um exemplo bem legal De quando a gente usa uma correção mais alta Então pode passar um outro cachorro Correndo na direção contrária Pode passar alguém de bicicleta Alguém de skate Um caminhão Uma moto Seja o que for E eu não posso perder o meu cachorro nessa hora Então não tenha medo de subir De dar um salto mais alto nessa hora Porque o cachorro precisa disso Quando você não faz isso Você priva o cachorro de um pedaço de informação Extremamente importante Porque é aí, nesse cenário Onde ele realmente tem que provar Que ele é fluente na linguagem do colar, tá? Não só nesse A gente pode trazer esse exemplo pra outros cenários Então muita gente reclama da exata mesma coisa Que são cães que sabem Exercícios ou comandos de tolerância Mas não seguram eles por um período de tempo muito longo Então isso vale pro play Isso é um exercício de deita no chão Ou seja onde for A gente tende a não praticar muito A questão da duração do cão nos comandos Porque a gente não enxerga isso Como uma atividade de treinamento Porque o cachorro tá literalmente parado Por um período de tempo longo Por isso que eu sempre falo Que talvez a fase importante De masterizar o uso do colar É quando você coloca o cachorro Dentro de uma atividade dessa No seu mundo de verdade Então pegue alguma coisa pra fazer De fato que vai te consumir algumas horas Uma hora e meia Ou duas horas que sejam Então eu vou sentar no meu computador Eu vou assistir um filme Eu vou cozinhar Vou fazer alguma coisa Que vai prender a minha atenção Durante um tempo longo Pelo menos mais de uma hora E é nessa hora Que você vai testar o seu cachorro Nessas circunstâncias Então eu gosto de fazer exercícios desse tipo Como eu faço Às vezes parece uma brincadeira Mas eu trouxe as panquecas Coisas perto do cachorro Você tá testando a tolerância do cachorro Na duração de um comando Que ele já sabe Então nessa hora Erros são passíveis Absolutamente de correções mais altas Pra cães e seguros Nessa etapa Como saber se a correção Foi alta demais Ou baixa demais Eu acho que a clareza Dessa resposta Está no que o cachorro te mostra Então Quando a gente lida com cães e seguros Às vezes uma correção leve Não é o suficiente Ou às vezes é O que vai te mostrar Se é suficiente ou não Se a resposta que o cachorro te deu É satisfatória pra você Então Vamos supor Que eu vou cozinhar alguma coisa Eu quero meu cachorro deitado no chão No perímetro da cozinha Eu tô lidando com um cachorro inseguro Ele vai tentar sair múltiplas vezes Ele pode olhar demais pros lados Eu posso ver qualquer coisa Que capta a atenção desse cachorro Me antecipar E corrigir ele logo de cara Por qualquer quebra de atenção Tá O que eu quero É que o cachorro Literalmente se renda Agora Quando eu sei que a correção É alta demais É quando Normalmente o cachorro Sai do lugar Ele se assusta A ponto de quebrar o comando Isso não é o que a gente quer Pode ser Que seja necessário Limpar isso também Tá Porque às vezes Um cachorro que recebe Uma correção Um tap mais leve no colar Não seja o suficiente Pra ele voltar Pra posição que ele precisa voltar E eu não quero que você fique Constantemente numa escadinha curta Então você pode ir um pouco mais alto Existe uma chance do cachorro sair Se assustar um pouco Que ele sair Aí é quando você traz ele de volta Reduz o seu nível Ajusta e tenta mais uma vez Tá É tudo teste E prova Dentro dessa fase do colar Porque essa fase é muito individual Pra cada cachorro Tem cães que absolutamente Vão respeitar isso Em níveis muito baixos Tem cachorros que não Quais são os cães que não Cães como a Isa falou Cães que são mais inseguros Tendem a ser cães mais alertas São cães que se distraem Com muita facilidade Porque que pra eles É tão difícil Segurar posições Porque absolutamente tudo Traz atenção deles Chega neles Como elementos De possibilidades Que eles não tem como Prever a resposta Então é antecipação Do inesperado Faz com que muitos Desses cães constantemente Quebrem esses comandos Tem dificuldade De situações de susto nela Às vezes confusa Se o colar Piora o susto ou não Depende do que você vê E depende da situação Absolutamente A gente tem que ver cães Como indivíduos Que estão vivos Tem coisas que absolutamente Vão assustar eles A gente teve um exemplo Aqui esses dias Com essa cachorra Acho que eu até comentei Com vocês De uma coisa da televisão Às vezes uma ou outra coisa Afeta ela Seja um barulho diferente Ou alguma coisa da televisão Alguma coisa do outro lado Da janela Então aqui a gente está Meio que em cima De uma área de montanha Então tem muito barulho De animais diferentes Tem coisas que assustam ela Eu não tenho problema nenhum Em corrigir ela Num nível mais alto Nessa hora Porque em particular Do caso dela Quando essa cachorra Em particular Se assusta Ela vai para o ataque direto E eu não quero que isso aconteça Então existem outros dois cães menores Na casa Existem outras pessoas Na casa Eu não quero que ela saia Completamente Do eixo dela E eventualmente Machuque alguém Quando um cachorro Não tem esse histórico A gente poderia considerar Será que eu preciso ir tão alto Eu iria Pela questão De clareza De informação Do cachorro Existe uma chance Do cachorro vocalizar Absolutamente Existe uma chance Do cachorro vocalizar E sair correndo Ou tentar se esconder Para algum lugar Que seja familiar Ou voltar para a caixa Ou algum lugar Que o cachorro conheça Existe Qual que é o segredo daí Não leve isso Para o pessoal Não construa Uma narrativa Por trás disso Pegue O cachorro Traga ele Para a posição Onde ele deveria ficar Originalmente Para onde ele deveria ter voltado Pós correção mais alta E pronto Recomece o exercício E assim vai Já percebi Que correções mais baixas Pioram E as mais altas Tendem a cortar Mas às vezes é alta demais Pois é Então você está no caminho certo Taísa Talvez seja só uma regulagem Aí Tá Quando a gente fala De níveis mais altos De novo A tradução é muito particular É muito específica Para cada cachorro Para alguns cães 25 A partir de 25 Já pode ser considerado Um nível mais alto Para outros cães Tem que ser acima de 60 Ou 70 Então Considerando que cada um De vocês entende O nível de sensibilidade Dos cães de vocês Principalmente para quem já está No colo eletrônico Há algum tempo Você vai saber O que é considerado alto Para o cachorro Tá Muitas vezes Como a Isa falou O nível mais alto Traz mais clareza Por mais que no primeiro minuto Tenha uma vocalização por trás Ou o cachorro se assuste um pouco Mas O cortar Lembre sempre do seu objetivo Por trás da correção mais alta Eu fui mais alto Por quê? Primeiro Porque eu quero que o cachorro Volte para uma coisa Que ele já sabe fazer E segundo Porque eu preciso que ele saia Desse estado de distração maior O mais rápido possível Então pense que você está ajudando A correção mais alta Ele normalmente ajuda O cachorro com muito mais facilidade Onde isso é muito comum Tem alguns cães Obrigada Larissa Obrigada demais Obrigada por você estar aqui Tem muitos cães Que tem gatilhos Bem particulares E bem sólidos Já Por exemplo Ir até a porta Quando a porta bate Alguma coisa acontece na porta Se ela passa alguém na porta Alguém bate na porta São aqueles cachorros Que correm para a porta De qualquer jeito Essa absolutamente É uma correção bem alta Eu quero cortar isso Pela raiz Eu quero extinguir Esse comportamento Eu preciso trazer Uma associação de impacto Relevante Para que o cachorro reconsidere Essa opção Mesmo que naqueles Dois, três segundos Ele vocalize Não tenha um problema com isso Tá Mantenha mensagem para ti Minhas cadelas estão brigando Ah Viviane Eu acho que eu recebi sim Eu vou te responder Tá Então o que acontece Nessa hora É absolutamente Uma correção mais alta Que vai fazer a diferença O cachorro vai te mostrar Tá Case as correções mais altas Com a palavra não Uma palavra que vocês quiserem Eu gosto de fazer Esse casamento aí Pra quê? Pra sua palavra Ser sempre mais forte Pra você ter Um comando verbal Que venha associado Com essa correção mais alta Pra que lá na frente Ele por si só Seja o suficiente Não que eu esteja recomendando Para as pessoas Não usarem o colar Não é isso Tá Mas pense no colar Como um marcador E a sensação do colar Sendo única A única forma Que você tem de diferenciar É com palavras diferentes Então se você não usa Palavras diferentes As coisas não fazem sentido Todo mundo vai ter comandos Diferentes para os seus cachorros Mas todo mundo também Quer que os cães aprendam O que é não A palavra não Seja lá o que for Que você está fazendo Está errado É não Então é sempre O não primeiro A correção no colar Você ajusta o seu colar E volta o cachorro Para o comando Que ele deveria estar Ou deveria ter mantido Antes da quebra Da quebra Ou do erro Tá Então é mais ou menos Essa a ideia Então eu acho Que o colar eletrônico Não seria tão útil Se ele não tivesse Os níveis mais altos Porque aí é justamente Onde está a grande diferença Onde está esse salto Esse gap Que faz com que o colar eletrônico Seja de fato A ferramenta tão superior A todas as outras Porque você tem Essa possibilidade De uma maneira Que você não tem Com nenhuma outra ferramenta Todas as outras ferramentas Quando você precisa De uma correção mais alta Ela depende 100% Da sua habilidade manual E isso não é O que todo mundo tem E o que que entra Muitas vezes Com barreira para as pessoas A dificuldade De manualmente Intervir no comportamento Do cachorro Primeiro que você se coloca Um pouco mais em risco Você está num confronto Mais direto e mais físico Com o cachorro E é onde muitas vezes O lado emocional Das pessoas pega As pessoas não se sentem À vontade em fazer isso Elas se sentem mal Elas começam a reconsiderar Um monte de coisa Em relação ao cachorro Que não na realidade Deveriam ter um papel Relevante nessa hora Mas tem Por conta da construção Da relação que as pessoas Tem com os cães Então eu acho que O que faz com que Essa balança fique Bem mais equilibrada Para todo mundo É justamente O fato de É só um botão Qualquer pessoa pode Apertar e subir Esse nível Não tenham receio De fazer isso Pelo contrário Eu acho que As pessoas que se sentem Mais livres De usarem os níveis Mais altos Mais cedo Alcançam sucesso Mais cedo com os cães Bem mais cedo Do que as outras pessoas Que pedalam mais para trás E se seguram muito Nessa hora Seu cachorro Não vai deixar De gostar de você Seu cachorro Não vai deixar De estar com você Pelo contrário Eu treino cachorros Há muito tempo Eu nunca deixei De dar correções altas Quando o momento pede E nem por isso Eu perdi O lado legal Da relação com esses cachorros Então Sempre pense que O nível mais alto Muitas vezes É a clareza que falta Para o cachorro de vocês Dentro de um treinamento específico Seja porque o cachorro Corta o portão Seja porque o cachorro Late para visita Seja porque ele tenta Roubar a comida de alguém Ou porque ele pula nas pessoas Cai tudo no mesmo lugar Tá? Se a gente for parar Para pensar Larissa falou Tem um cliente Tipo dog francesa Que tem baixa tolerância A manipulação de patas Escovação Ela foi treinada Para isso sempre Mas continua reagindo E punições devem ser Mais agressivas ainda Na verdade assim Manipulação é uma coisa Difícil para muitos cães Eles não gostam Muitos cachorros Não são bem condicionados A isso E mesmo quando são É uma coisa que eles Realmente não gostam A maioria dos cães Não gosta Dito tudo isso Absolutamente O colar faz uma diferença Grande nessa hora Por quê? Porque tem cães Que precisam ser manipulados Não tem outro jeito Tem cães que precisam Ter as unhas cortadas Os pelos cortados Escovados Limpos Ou cães que tem Mais pelos no rosto Enfim Não importa Manipulação faz parte Da vida do cão doméstico urbano E ele precisa aprender A tolerar Eu tenho até alguns casos De cães que eu já treinei Assim que o colar Fez uma diferença gigantesca Nessa hora E muitas vezes Para cães desse tipo O colar vai ser necessário Para o resto da vida Em situações bem pontuais Quando a gente fala De escovação Ou manuseio De forma geral Talvez para o resto da vida Seu cachorro Precisa estar de colar Nessa hora E está tudo bem Não tenham pressa Não achem que o colar Precisa sair da vida Do cachorro Eu sei que muita gente Tem esse anseio Eu não quero que vocês Se agarrem a isso Porque o colar Tem que estar Eu adoro que o colar Esteja na minha vida Com qualquer cachorro Ele faz com que a minha vida E a vida do cachorro Fique mais fácil Não existe problema nenhum Em manter o colar Para o resto da vida Em alguma circunstância específica Ou em todas Se você quiser Fico impressionado Com o nível Que é variável De acordo com o dia Já saí com o colar No 5 E também já saí No 25 Com certeza É legal você falar isso Isa Porque muita gente Não entende isso O cachorro É um animal vivo Como nós somos vivos Nós temos Diferentes mudanças De humor Uma série de coisas Pode afetar O nosso dia a dia Com os cachorros A gente pode estar Num dia super tranquilo Onde tudo flui bem A gente pode estar Num dia péssimo Onde tudo flui mal Então O que vai fazer A gente mudar De comportamento O que vai fazer A gente atuar De uma maneira X, Y, Z É como a gente se sente Como a gente está Naquele dia E com o cachorro Não é diferente Você vai Como a Isa falou Várias pessoas passam por isso Eu já vi isso Várias vezes Em vários cães Você vai sair um dia Tudo vai fluir Maravilhosamente bem Níveis super baixos Literalmente no dia seguinte Tudo vai ser diferente E a vida é assim Não tem problema nenhum Por isso o colar É tão legal Em relação a isso tudo Larissa Você falou sobre os cães Da sua casa Que brigam Eu tenho Centenas Centenas eu não digo Mas eu tenho muitos vídeos Eu tenho muitos vídeos Em relação a cães Da mesma casa Que brigam E o que eu vou falar É o seguinte A primeira coisa Que todo mundo Tem que ter Quando tem múltiplos cães Na mesma casa É uma coisa chamada Caixa de transporte Eu bato nessa tecla Há anos com vocês Porque todos os cães Precisam ser treinados Até um certo ponto Individualmente Em situações diferentes Principalmente quando Você tem disputa Tem muito a ser mapeado Em casos de cães Da mesma casa Que brigam Porque normalmente A gente está falando De recursos diferentes Que podem ser espaço Pessoas Potes de água Enfim Elementos diferentes Da casa Que desencadeiam isso E a própria convivência Constante em liberdade Gera e desencadeia Isso sempre Entre os cães Eles estão em constante Busca pelo equilíbrio Desse grupo Que depende muito Da figura de liderança Todo grupo Só equaliza Quando existe Um elemento ali dentro Constantemente supervisionando Nenhum de nós Pode fazer isso O dia inteiro Todo mundo Um dia Uma hora vai vir no banheiro Vai sair Vai fazer qualquer outra coisa Então Se os cachorros Não tem um ponto de descanso Você vai deixar os cachorros Sem querer Constantemente Nessa sensação De alerta e disputa E eu acho que isso Não é legal Para cachorro nenhum Então A questão das correções Eu quero que isso fique Muito claro Para vocês Quando a gente usa o colar O primeiro momento Do colar Não é exatamente O momento da correção Mais alta Isso pode acontecer Com alguns cachorros Pode Mas O colar É uma linguagem Diferente É uma linguagem nova O cachorro precisa Aprender Que o colar É você O cachorro Precisa aprender Que o colar Nada mais é Do que uma extensão De você Isso tem que ficar Muito claro Por isso que os primeiros Exercícios no colar São sempre exercícios Que envolvem De uma forma De outra Recall E proximidade Com você É sempre você E o cachorro Numa situação Bem particular Entre vocês dois Amandinha falou Gente Porque as pessoas São tão resistentes Com a caixa É então A caixa Eu sempre falo Para vocês Que sempre É o elemento De maior discussão Não é sempre O elemento Que faz com que As pessoas retraiam Não deixem Os cães de vocês Perderem a habilidade Na caixa de transporte Eu acho que muitas pessoas Começam bem E escorregam um pouco Depois do tempo Mas a caixa de transporte Faz uma diferença enorme O cachorro precisa Desse tempo de pausa Ele precisa Desse tempo de descanso E absolutamente O uso da caixa de transporte Traz muito mais responsabilidade Para a gente Com os cães no dia a dia Porque você tem que Orquestrar muito melhor Sua rotina Você tem que ter certeza Que o tempo que o cachorro Está fora da caixa Ele de fato Está sendo trabalhado Nas coisas que ele precisa O dia a dia da gente Gente O dia a dia da gente Tudo é treinamento O seu dia a dia com o cachorro É tudo treinamento A forma como você Acorda de manhã Como você leva o cachorro Para sair Quando você toma café Onde o seu cachorro está Quando você sai Para qualquer ambiente social Como o seu cachorro se comporta Tudo isso conta Tudo isso é treinamento Porque isso é o treinamento E pauses são importantes O cachorro não está 24 horas do dia Fazendo alguma coisa Como a gente também não Nós precisamos De momentos de pausa Os cães também Quando a gente fala De casas com múltiplos cães Como eu adoraria Ver que todos vocês Entendem isso E dão tempo Para os cachorros Terem esse momento de pausa E esse momento de descanso Senão eles estão Constantemente se distraindo Um constantemente Ativando o outro E aí você tem frustração Que é a mesma coisa Que aconteceria Com uma pessoa Que não tem momento nenhum Para descansar Então Quando eu digo descansar Não é só o físico É descansar o mental Do cachorro também O cachorro precisa Desse momento de pausa Para desligar um pouco E não se preocupar Com o que acontece Ao redor deles Se as pessoas entendessem isso Vocês vão ver O enorme benefício Que a caixa de transporte tem Para trazer para todo mundo Tá Eu acho que é porque Cadê o que você falou Porque a caixa precisa De mais disciplina Tem que saber o tempo Tem que colocar lá Acho que toda a construção Dessa rotina Tem muitas dúvidas Tem também Eu acho que a construção Da rotina tem dúvidas Mas não é tão complexa Quanto as pessoas imaginam Eu acho que É só você olhar Para a sua rotina E você vai entender O que você precisa fazer O que mais Vamos lá Raquel Caso de cães Que são bem reativos A punições Funciona bem Por quê Na verdade Assim Se o cachorro Nunca foi corrigido No colar Primeiro você tem que Considerar se o cachorro Já foi trabalhado No colar Sim ou não Muitos cães Quando a gente fala Que tem reações explosivas A correções São cães que normalmente Não foram introduzidos Ao processo De uma maneira Que eu chamo de clara Isso é bem particular Para várias pessoas Mas eu acho Que tem muitos treinadores Que são brutos demais Cedo demais Sem trabalhar o cachorro Numa construção De comunicação Que eu acho Que é mais afetivo A longo prazo Todo mundo Precisa criar Uma porta aberta De comunicação Com os cachorros E eu não estou dizendo Que você tem que ser Algodão doce Com o cachorro Não é isso Mas treinos simples No dia a dia Que são coisas bobas Que muita gente Acha que é bobagem O que eu faço E muitos desses vídeos Eu mostro isso para vocês Que é pegar o cachorro Fazer condução de guia Fazer coisas bem simples Isso ajuda o cachorro A construir uma relação Com você De comunicação Que tem por trás Uma comunicação mais nítida É justamente quando o colar Entra Eu acho que muitos cães Não passaram por isso Muitos cães vivem Com pessoas que trabalham Em extremos O que é isso? São pessoas que são Extremamente carinhosas De um lado Mas perdem a paciência Rápida E quando querem corrigir O cachorro Já vão direto Para a parte mais brutal Então o cachorro Passa a não entender O que é meio termo Ele tem uma vida Onde ele tem tudo O que ele quer Do jeito que ele quer Ou a vida dele Literalmente É tortura Estou usando um termo Meio extremo Mas isso existe também Por que é tão importante A gente notar essa diferença? Porque esses cães Se tornam muito Explosivos na resposta Em relação à correção A correção Ela acontece De maneira mais Menos previsível E de uma forma Brutal demais Às vezes Então o cachorro Aprende a brigar contra Isso não é uma coisa legal Isso faz com que o cachorro Tenha que muitas vezes Voltar vários passos Para trás na correção Dito isso Ferramentas Não tão eficazes Também podem causar Isso no cachorro Que são o que? E eu falo que muitas vezes A própria guia unificada Tem esse problema Quando você tem Essa ferramenta manual De uma pessoa Que não tem tanta habilidade A guia unificada Não é exatamente A melhor ferramenta De correção Ela não é fácil De ser usada Da maneira que o cachorro Entenda Porque ela é extremamente Depende muito Da sua habilidade manual E não é exatamente Ela não tem o mesmo efeito Então na hora que você Precisa aplicar uma correção Mais forte Você acaba tendo que aplicar Muito mais força E muitos cachorros Brigam contra isso Isso é irreversível? Não, não é Tá? Então eu não sei Que tipo de equipamento Você usou até então Mas se você transicionar Para a prongue E eventualmente para o colar Você vai ter que reconstruir Uma série de coisas Pense num cachorro Na estaca zero Tá? Esse cachorro aprendeu A brigar contra a correção E ele precisa aprender A lidar com isso De uma maneira diferente Então ele tem que aprender A falar um pouquinho mais baixo Com as pessoas Essa troca um pouquinho Mais simples Mais limpa Vamos lá Para que você chegue Num momento Onde a correção mais alta Faça sentido Tá? Dá para reverter Absolutamente dá para reverter Mas se você quiser Me fale até onde você foi Com o cachorro até agora Tá? O que você já usou Em relação à ferramenta E qual ferramenta Trouxe essa resposta Mais explosiva Em relação à correção Tá? Vamos lá Quem foi que falou O Paloma falou A pessoa fica receosa Você está deixando o cachorro Preso demais Fica Muita gente fica Paloma Muita gente fica mesmo Mas eu acho que vocês Têm que ter uma visão Mais realista Sempre pense assim Para cada Ao longo Se você pensar na noite Que o cachorro passa Na caixa de transporte Ao mesmo tempo Que a gente passa No nosso quarto Ao longo do dia Você pode dividir E usar uma balança Bem simples Que é para cada Duas, três horas Que o cachorro tem De liberdade supervisionada Ele pode ter esse mesmo tempo Dentro da caixa de transporte Então duas, três horas De atividade Duas, três horas De descanso Na caixa de transporte Tudo isso sendo Bem desenhado Pela rotina Que você tem Que você precisa Lembre que cada pessoa Tem uma rotina diferente Tem pessoas que trabalham O tempo todo Dentro de casa Tem pessoas que tem que sair E voltar várias vezes Enfim Dentro do seu roteiro Seja justo E equilibre as coisas Para cada tempo De atividade fora Você vai ter tempo De permanência dentro Tá? As coisas mais ou menos Funcionam assim Para a correção Fazer sentido no colar Precisa ensinar A comunicação antes Com certeza Com certeza Tem um ABC Um abecedário No início Que o cachorro precisa passar Muita gente pula essa etapa E usa apenas para a correção E o cachorro fica perdido Com certeza É bem nítido Quando a gente vê cães Assim Quando são os cães Que não entendem o colar De verdade Não tiveram essa tradução Mais nítida do colar E acabam se assustando Tendo uma reação Tendo uma reação mais explosiva Lembre que o colar Tem que representar você Tá? Enquanto o cachorro Não entende isso Ele pode realmente Explodir muito No início dessas correções Quando ele não passa Por essa fase Um bem detalhado Conta isso comigo Com minha cachorra Com a guionificada Pois é Eu Eu uso a guionificada Para coisas diferentes Tá? Eu acho que Sei lá Tirar um cachorro da caixa Para levar no banheiro De repente no meio da noite Eu preciso Mover o cachorro De um lugar para o outro Ou cães Que já são Extremamente fluentes No colar Cães que são Muito fluentes No colar Absolutamente Podem sair na rua Só de guionificada E colar Ou podem fazer Coisas simples Com a guionificada Quando é necessário Mas eu não acho Que ela é uma boa Ferramenta Para iniciar Na minha visão Até porque Eu acho que Porque tem Ferramentas melhores Eu acho que a pronga É muito melhor nesse ponto Na fase inicial de direção A pronga junto com o colar É maravilhosa Tá? Eu acho que faz Faz muito mais sentido Para o cachorro Mas é reversível sim Tá? Isso A Isa posta vídeo bastante Mostrando a rotina Com a cachorra dela Eu acho que é bem legal Para vocês todos Que estão vivendo Essa fase Também poderem ver um pouco Ops Peraí O que eu fiz aqui Mas enfim Tudo é muito De percepção Tá gente? Eu acho que a gente Primeiro Talvez se a gente pudesse Quebrar em etapas É primeiro Tenha sempre em mente O que você quer Do seu cachorro Tá? Independente de colar Ou não Mas principalmente com o colar Eu comprei o colar Estou investindo No treinamento do colar Estou aprendendo no colar O que eu quero Do meu cachorro E por que eu comprei Esse colar Eu comprei esse colar Eu investi nessa fase Do treinamento Porque agora Eu quero limpar As coisas que eu não conseguia Fazer sem o colar Eu quero um place Mais sólido Com duração Eu quero menos quebra Desse comando Eu não quero ter que Constantemente corrigir Meu cachorro Eu quero que o meu cachorro Saia para andar Comigo na rua E não seja constantemente Um problema Não tenha que Constantemente Ficar puxando ele na guia Eu quero que ele saiba Segurar essa posição Eu quero uma ferramenta Que me dê Essa elasticidade De controle melhor Com a clareza De informação maior É para isso Que vocês têm o colar Se você tem o colar Para isso Lembre disso Nos momentos Onde a correção mais alta Eventualmente vai entrar Então Eu fiz o meu trabalho De introdução legal Fiz uma fase 1 Excelente com o meu cachorro Agora que eu tenho Essa ferramenta na mão Eu vou usar É isso que vai fazer Você chegar nessa Nessa fase superior Vamos lá De treinamento Do seu cachorro E você vai ter Uma resposta muito melhor Tá Mas eu acho que Sempre existe O elemento psicológico E emocional das pessoas Que muitas vezes Faz com que elas Pensem Repensem Reanalisem Criam mil justificativas Para não fazer É normal se questionar Absolutamente Todos nós Vamos nos questionar Em fases diferentes Do treinamento De nossos cães Eu não estou dizendo Que ninguém tem que considerar Como o cachorro é E as reações diferentes Que ele tem Considere tudo Mas Considere de uma maneira Bem objetiva Tá O cachorro não é Ele não reage Em relação às coisas Da mesma forma Que a gente reage O cachorro é muito mais Ação e reação Tá Não existe uma história Emocional enorme Por trás de tudo Que o cachorro faz Os cachorros São muito mais objetivos Nesse ponto Então Considerem isso E não percam A objetividade No treinamento de vocês Não esqueçam Do objetivo inicial Por que que vocês Investiram no colar Por que que vocês Entraram de cabeça E investiram nessa ferramenta Nesse treinamento Pra isso Pra limpar A resposta do cachorro De forma geral Uma correção De um, dois segundos Muitas vezes É o que muitos cães Precisam Pra de fato Eles entenderem A mensagem Que você quer passar Qual que é a mensagem Eu não quero que você Saia correndo pra porta Quando a campainha toque Não quero ter que Voltar Levantar do meu sofá Pra botar você no place Quarenta vezes Quando você sabe Que é ali que você tem que ficar Eu não quero ter que Ficar puxando você Na guia constantemente Na rua Quando eu ando Porque você sabe A posição que você tem que ficar É isso É isso que vocês tem que ter em mente Então Chegou o momento de confusão Chegou o momento de dúvida Volte e pense No objetivo inicial Eu sei que eu já passei Por essa fase Com o meu cachorro Já É agora que eu vou cobrar Bom Cobrança Acabou O cachorro entendeu Tá tudo certo A vida continua Tá Ajustem Cada cachorro é diferente Como indivíduo Nível de sensibilidade Sempre vai ser particular De cada cachorro E timing Sempre vai ser uma habilidade Que todos nós precisamos masterizar Tá Até um certo ponto Então Trabalhe todos os dias Todos os dias A gente tem a oportunidade De trabalhar os cães da gente No colar Não deixem as oportunidades Passar Mesmo que você esteja chovendo O dia inteiro Você tem que ficar o dia todo em casa Sejam criativos Olha esses vídeos que eu faço Um monte de dentro de casa Tudo isso é treinamento Tá Tudo isso deixa o cachorro mais eficaz E mais ativo Na linguagem do colar E é isso que todos eles precisam Tá bom gente Mas é isso Eu espero que tenha esclarecido Um pouco das dúvidas de vocês hoje Se vocês tiverem dúvida E quiserem deixar sugestões aqui Para as próximas lives Fiquem à vontade para deixar Como sempre Vai ser um prazer ouvir de todos vocês Tá bom minha gente Um beijo enorme aqui das montanhas E a gente se vê em breve No próximo vídeo E a gente se vê em breve